Música Ai gente, estou numa loja que é uma fofura E assim, zero bala, né? Você fica assim pensando Quantos anos que essa zero bala está em Mococa, né? E ela, assim, sempre para a criançada Não cresce, né? Aqui ela insiste que tem que ser para a criançada, né Manu? Exatamente, né? A loja, ela é voltada para o público infantil De qual idade? No início até pegava até 16 anos, né? Que já tem mais de 30 anos que existe a loja Mas atualmente o foco da loja é do bebê aos 6 anos de idade Bebê aos 6 anos, mas tudo, tudo, tudo de qualidade Tudo muito bacana A gente vai mostrar algumas imagens para vocês Mas é muito fofo, né? É, uma loja que a gente entra, né? E se sente... dá até vontade de ter filho, né? Quando entra... O neto, né? O neto, filho Ou presentear alguém, né? Aliás, aqui quem vai ter filho pode vir fazer o enxoval completo, né? Pode vir fazer o enxoval completo Desde a linha de maternidade, saída de maternidade, batizado Cada roupa linda com pérola Nossa, aquela roupa para batizado que é antiga, né? O mandrião, né? Que é tradicional, tem muita gente que gosta Vestidinho, tem conjunto para menino, menina É importante dizer que, assim, tem bastante variedade E também bastante variação de preço, né? Então, assim, tem muita coisa aqui, muita coisa bonita E que dá para sair bem vestido aqui com muita opção Agora, Manu, a Zero Bala nasceu antes de você? Não Eu já era... já estava com 12 anos, mais ou menos Quando a Zero Bala começou Então, assim, eu desde o início da história O que é Zero Bala? Zero Bala é por conta de uma marca muito tradicional Que foi a marca principal aqui da loja Que ela era chamada Zero Bala E o pessoal fazia uma alusão, né? A loja da Janete virou a loja da Zero Bala A Janete é a mãe da Manu Era um outro nome, a loja, na época E aí já fazem muitos anos, né? Que a população apelidou a loja de Zero Bala E foi um apelido muito carinhoso, né? E aqui sempre tem uma balinha também Além de chamar Zero Bala Que a gente sempre dá uma balinha aqui para os clientes E tem aquela expressão Zero Bala, né? É, Zero Bala Zero Bala Gente, bacana Aqui, olha, a Janete disse que dá desconto Você pode fazer no cartão Como as formas de pagamento? Pode fazer parcelado no cartão Tem bastante opção aqui para negociar, né? Tem variação de preço também Às vezes o pessoal cria, né? As vitrines são impecáveis São, assim, luxuosas, né? Mas tem de tudo quanto é preço aqui Tem que entrar, perguntar Tem do dia a dia e tem... Tem roupa para o dia a dia Roupa de festa Tem marcas exclusivas daqui Marcas exclusivas Então, assim, bode Tem muita opção para presentear Às vezes você quer dar uma lembrancinha Tem os bodes com frase Tem sapatinhos de bebê De diversas formas, preços, tipos Então, vale a pena vir, conferir E conhecer um pouco O que a Zero Bala tem para vocês Tá bom Zero Bala para vocês E a semana que vem eu volto Porque vai ter uma novidade Mas, enquanto isso, venha conhecer Olha, aqui tem roupa quentinha Para esse inverno Isso aqui, gente Eu usei muito Quando eu tive a minha filha É muito prático É muito prático Eu usei... Aliás, né? Todo mundo fala um pouco do Jean Meu marido Que era uma graça Porque não era comum ver tanto homem, né? Assim, assim É sempre a mãe com um canguru Mas ele fazia questão de sair com as meninas Com um canguruzinho E é muito gostoso Tanto para o bebê Quanto para quem está ali Aconchegando a criança É prático, confortável e seguro Então é isso aí, gente Estou aqui na Zero Bala O endereço Rua Carmo Taliberte, 305 Bem em frente do Correio Não tem jeito de errar, tá? Não desce Ela é vermelha e branca Linda Vim conhecer Você que está tendo bebê Você que quer presentear Você que gosta de ver coisas Infetizem aqui Que é uma fofura, né? É verdade Não tem como vir aqui Não se encantar com todas as coisas E levar um presente Ou até mesmo, né? Comprar para você mesmo Mãe que está aí esperando o bebê É tão gostoso na primeira gestação Na segunda Seja ela qual for Mas a gente Preparar a chegada de um filho É uma benção muito grande Então todos estão convidados A passarem por aqui E quando ele chega A gente tem que ter coisa Zero Bala para ele Exatamente Agora eu vou tirar uma foto oficial Da família Que dá Zero Bala para vocês Eu assisto a tema da música Beijo Coisa linda Vou para onde você está Vou para onde você está Tchau Tchau Tchau